encontrar ela, né? Até mesmo no início da live o Diego passou o vídeo lá dele falando ai minha bolinha, Lulu e tal, e falando com a Ana Maria, falou ontem no bate-papo, então ele demonstra ansiedade pra encontrar a Mani e o pessoal fica com esses comentários aí que ele já vai largar ela, enfim, que ele tá dando uma, já mudou a forma como se trata ela porque vai separar dela, tipo, acabou de sair, ele falando que tá morrendo de saudade que quer encontrar e o pessoal batendo nessa tecla, ai ele vai largar ela e tal. E outra coisa que diz respeito apenas a eles, só eles podem tomar essa decisão. Ok, eu falei isso mais cedo, a vida muda, presta atenção.